olá para todos meu nome é rosimar estou fazendo esse vídeo hoje participando do desafio do inscrito do canal do chico sepúlveda e também falando sobre quais são as pessoas que compram uma pop 110i então essa aqui é a minha pop 110i eu comprei ela no mês de fevereiro desse ano ela já é o modelo 2020 e já estão se inteirando cinco meses que eu estou que eu sou o proprietário dessa moto e nesses cinco meses eu comecei a publicar alguns vídeos falando sobre o que eu acho da moto o modo de conduzir a moto dando minhas opiniões sobre a moto e em contato com pessoas através do meu canal deu para perceber que existem três tipos de compradores da pop 110i você tem o comprador que compra ela por falta de escolha você tem aquele comprador que compra ela porque gosta da moto e você tem aquele o comprador consciente então o comprador por falta de escolha é aquele que por um motivo ou outro da vida a condição financeira que ele tem é de comprar o produto mais barato e além dele só ter condições de comprar o produto mais barato a única consciência na área que ele tem na cidade é a ronda bom então ele acaba e tendo que escolher somente a pop 110i porque infelizmente a única concessionária aí a única marca de moto que realmente nós temos praticamente em todas as cidades do brasil é a honda e o produto mais barato dele é a pop ele acaba tendo que comprar uma pop porque para ele não tem jeito porque ele ele não tem como escolher outra moto então ele compra a pop pela falta de escolha o comprador que gosta da moto é aquele que realmente acha a pop uma moto bonita é uma supercube bonita é a pessoa que acha essa essa ideia da moto a moto feita para poder rodar em centros urbanos e pode andar em pavimentos ruins pode andar em estrada de terra e ele gosta dessa ideia de da supercube da configuração da moto e tem gente que gosta da moto porque realmente acha bonita né com certeza o design dela é podemos dizer assim é o famoso 880 né ou a pessoa gosta ou não gosta mas tem gente que realmente gosta dessa moto e compra porque gosta dela e aí por final nós temos o comprador consciente é esse que é um uma das pessoas que nos meus vídeos nos canais eu mais estou tendo contatos que é aquela pessoa que realmente vai lá e analisa qual que é o melhor custo benefício na sua categoria é aquele que analisou qual a moto que consome menos qual que é a moto que dá menos problemas mecânicos qual a moto que vai ter um menor custo de manutenção e nisso daí para quem conhece a pop sabe que nesses fatores ela show de bola né com relação ao consumo nessa minha pop eu já tive eu já tive média de 32 km por litro a menor e a maior chegou em 53 km por litro e aí você tem a variação né uma moto totalmente rodando na estrada uma moto usando e viagem e o a maior menor consumo dela a maior média de consumo é uma moto totalmente urbana então aquela pessoa que avaliou que que ele precisa realmente para o seu dia a dia ele está procurando uma moto que realmente tem um consumo baixo que tem um custo baixo e que ele vai usar basicamente no transporte dele ou então para o trabalho que é a pop 110 e também é uma ótima opção para quem procura uma moto ali para poder fazer seu moto fértil ou fazer sua entrega e também no maior número de vendas dela que é pessoas que vão usar ela no meio rural ela é uma moto basicamente que foi projetada para se aguentar um tom para rodar uma estrada de terra então nesse quesito ela é uma moto muito prática né uma moto que roda tanto bem no asfalto quanto também roda na terra no meu caso eu cheguei na pop 110i pesquisando até mesmo no canal do chico sepulda foi que eu vi um vídeo dele lá indo visitar a rara e desço na pop 110i e nos outros vídeos que ele comenta que a motinha é praticamente indestrutível indestrutível e eu estava numa moto cb 500 f e para falar a verdade eu não estava assim satisfeito com a moto porque tem uma coisa que muita gente assim comenta pouco com quem tem interesse um dia comprar uma moto de alto cilindrada é que a moto de alto cilindrada principalmente dentro da cidade não é uma moto confortável eu dos últimos meses meses que eu estava com a minha moto cb 500 é ela praticamente ficava mais dentro da garagem do que usando ela porque eu moro próximo do serviço então para você ter aquele trabalho de tirar a moto para poder no serviço é uma moto pesada uma moto assim que para você rodar em distâncias pequenas agrada sendo uma moto até cansativa e como se diz o chico arraia buza moto grande para comprar pão rola né e realmente você dá até aquela preguiça de pegar a moto para poder colocar para poder comprar e também nessa questão assim além de eu querer uma moto para usar no meu dia a dia eu achava ela uma moto bonitinha sempre achei a pop desde a da primeira dela lá da pop 100 sempre achei a pop uma moto bonita por mais que se fale com relação ao design dela para mim é uma motinha bonita então acabei comprando na pop 110 e posso falar quem pode ver aí meus vídeos aí eu rodo com ela na cidade rodo com ela na estrada e estou bastante satisfeito com a moto realmente ela tem um custo muito baixo e com relação à resistência o motor dela mesmo até agora eu já estou com 2.500 km rodados e não vi nada que me desagradasse com a moto então é isso gente um grande abraço aí para o nosso amigo chico sepúlveda e nos vemos no próximo vídeo e aqui e aí e aí E aí Obrigado.